Blumenau, terça-feira, 16 de setembro de 2014. Assista agora no TVL Notícias. Justiça Eleitoral conclui nesta terça-feira simulado com eleitores para o pleito do dia 5. Projeto de lei poderá garantir fraudários e trocadores em terminais urbanos de Blumenau. Comissões Legislativas Permanentes reunidas nesta manhã analisaram 16 projetos de lei. Isso e muito mais a partir de agora aqui no TVL Notícias está no ar. Termita na Câmara de Vereadores o projeto de lei que prevê a divulgação dos números e dados sobre a coleta e o tratamento de esgoto em Blumenau. Proposta de autoria do vereador Adriano Pereira. A matéria acrescenta o texto na lei já existente sobre divulgação de mensagens informativas e educacionais na fatura de serviço do Samae. Se a nova lei for aprovada, devem constar na fatura também informações como análise de esgoto tratado, dados de amostras de água dos ribeirões de todos os bairros. O projeto de lei passou hoje pela CCJ. Por falar nisso, a Comissão de Constituição e Justiça se reuniu na manhã de hoje e o repórter Marcos Jana acompanhou os trabalhos. No total, foram 12 proposições analisadas pela Comissão de Constituição, Legislação e Justiça na manhã de hoje. Destaque para análise do projeto de lei 6.694, que determina sistema Braille nos cardápios em estabelecimentos de alimentação de Blumenau. A comissão encaminhou o projeto para o parecer jurídico para a nossa procuradoria, apesar de nós concordarmos que o projeto é um bom projeto, bem intencionado. Nós sabemos que existe aí um número da população do Numenau que tem problema de deficiência visual e nós sabemos também que hoje, inclusive, já nas caixas de remédio existe a leitura Braille e nós, mas mesmo assim, para garantir que o projeto seja depois efetivamente colocado em prática, a gente está solicitando o parecer da nossa procuradoria, parecer jurídico, para que não há nenhum vício de inconstitucionalidade. Outro projeto analisado foi o 6.692, que autoriza a Prefeitura de Blumenau a contratar financiamento junto à Caixa Econômica Federal. É um projeto que a comissão se demonstrou favorável através, inclusive, da análise do parecer da procuradoria jurídica da Câmara de Vereadores, encaminhou para a Comissão de Finanças da sua avaliação, mas o projeto entendemos ser extremamente importante porque ele viabiliza a vinda para o município através de financiamento de 10 milhões de reais para a realização de diversas obras de pavimentação em nossa cidade, com certeza para as ruas que serão beneficiadas vai melhorar a qualidade de vida dessa população, tirando pó, tirando a lama e tirando outros empecilhos do dia a dia da dona de casa, do nosso morador. Qual o posicionamento da comissão? A comissão foi favorável pela importância e com base no parecer jurídico dele. Outra comissão reunida na manhã desta terça-feira foi de Agricultura, Meio Ambiente, Indústria e Comércio. Quatro proposições foram analisadas na reunião. Destaque para a análise do projeto que denomina de Pedro Paulo Maierle, via pública, localizada no bairro Velha Central. Esse projeto foi favorável e a gente sabe da importância de cada rua ter seu nome legalizado, denominado. Com isso, o que acontece? Os moradores podem fazer suas escrituras, podem fazer seus projetos para construir suas casas, onde será ligado água e luz, telefone. Além da CCJ, hoje pela manhã teve sessão ordinária no plenário. A reportagem da reunião você vai assistir amanhã aqui no TVL Notícias. TVL exibe a partir desta semana a edição inédita do programa TVL Debate. Agora, em setembro, foi lembrado o Dia Internacional de Prevenção ao Suicídio e este é o tema do debate. Nossos convidados são a voluntária do CVV, Nauro Schreiber, e o psicólogo Marco Santos. Durante o TVL Debate foram comentados assuntos como causas, ajuda, prevenção e tabus do suicídio. Acompanhe o TVL Debate aqui pela TVL amanhã, nove e meia da manhã e quinta-feira, às sete e quinze da noite. Susta depois do intervalo. Justiça Eleitoral conclui nesta terça-feira simulado com eleitores para o pleito do dia cinco. Comissões legislativas permanentes reunidas nesta manhã analisaram 16 projetos de lei. TVL Notícias volta já. Ai, Carlos, precisava ter corrido tanto, hein? Perdeu o começo do jogo. Ser um pé de chumbo não é nada legal. Muitos acidentes sempre acabam mal. O trapace com cuidado, cumpade, faça-me o favor. Machesa não se mede pelo acelerador. Respeite a velocidade, a sinalização e só o trapace pela esquerda. Motorista legal é motorista consciente. É o meu time. Então vai perder. Outra proposta de lei que passou hoje pela CCJ determina o uso de sistema de leitura braile nos cardápios dos estabelecimentos comerciais que oferecem alimentação. Projeto de autoria do vereador Oudemar Becker. A lei exige o uso mínimo de dois cardápios com leitura em braile. O descumprimento estará sujeito ao pagamento de multa e os estabelecimentos que oferecem alimentação teriam 180 dias para se regularizar a situação. O projeto de lei tramita nas comissões permanentes. O projeto de lei quer garantir a instalação de fraudários e trocadores em terminais urbanos de Blumenau. Circulam nos terminais urbanos de Blumenau aproximadamente 120 mil pessoas por dia. Entre elas, muitas crianças de colo. Apesar da estrutura dos terminais garantirem banheiros públicos, os pais não têm onde trocar os bebês em caso de necessidade. Garantir a construção de fraudários nos terminais é o objetivo do projeto que começa a tramitar no legislativo. É mais uma opção e mais um serviço que o Poder Executivo e os consórcios, no caso aqui em Blumenau o consórcio siga e as empresas de ônibus fazendo uso e o CETER pode disponibilizar na rodoviária para facilitar a vida das pessoas que têm crianças pequenas e precisam em momentos na grande maioria das vezes inesperados fazer uso desse serviço e poder cuidar da higiene e da própria segurança e da saúde dos seus filhos. Além dos terminais em operação, existem mais dois em planejamento. A ideia é garantir no projeto dos novos terminais também fraudários para as crianças. Já que os novos projetos dos dois terminais, tanto da Água Verde e da Itopava Central estão em fase de planejamento, já esteja garantido. Ou seja, não seja esquecido na elaboração do projeto a disponibilização tanto do espaço como do equipamento para o atendimento da população nesse sentido. O vereador Mário Hildebrandt adiantou que o trâmite do projeto e o requerimento terão início ainda hoje no Legislativo. O requerimento vai de imediato, assim que aprovado na terça-feira, para a Secretaria de Planejamento Urbano e a emenda ao projeto vai dar entrada na terça e vai passar por todas as comissões. Se passar na CCJ, então ir a plenário para a votação. Vamos falar de eleições agora. Até o final de 2016, a Justiça Eleitoral espera cadastrar todos os eleitores de Blumenau para a votação biométrica, que já existe em algumas cidades do Brasil. Este ano, dos 142 milhões de eleitores brasileiros, mais de 20 milhões já vão votar com a identificação biométrica. Vamos ver agora, entender um pouquinho mais sobre este processo. Assista aí. Algumas características são únicas em cada pessoa. Sua voz, íris e as impressões digitais são algumas delas. A biometria é a tecnologia que identifica cada pessoa por essas características. O TSE escolheu a biometria de impressão digital para garantir que apenas você vote em seu nome. Para este ano, mais de 20 milhões de brasileiros serão identificados pelas suas digitais. Será a maior eleição presidencial com o sistema biométrico. Nosso objetivo é que em 2018, quando teremos outra eleição geral, todos os brasileiros sejam reconhecidos pela biometria. Cada urna validará seu eleitor e assim ninguém poderá se passar por outra pessoa na hora do voto. No dia da eleição, leve um documento oficial de identificação com foto. E lembre-se, levando o seu título de eleitor, você encontra facilmente a sua zona e sessão. Depois, é só reconhecer sua digital. A biometria garante ainda mais segurança na hora de votar. O seu voto vale o Brasil inteiro. Vem para a urna. Aqui em Santa Catarina, são 12 cidades que já completaram o cadastro biométrico dos eleitores. Florianópolis está em andamento. E Blumenau e Joinville, o cadastro deve começar em breve. Apesar disso, aqui no Estado, apenas cerca de 3% do eleitorado catarinense vai votar este ano com auxílio da biometria. A gente continua falando de eleições. Blumenauenses podem simular o voto com uma urna eletrônica. Vilmar Minosso foi confeder. Assista a reportagem. O Tribunal Regional Eleitoral realiza até esta terça-feira uma simulação de voto para testar o funcionamento das urnas eletrônicas. A iniciativa ajuda o eleitor a se familiarizar com a urna. É objetivar, oportunizar a população que faça um treinamento de como realizar o voto na urna eletrônica. Principalmente para os jovens que vão votar pela primeira vez. Essa é uma oportunidade única. Para a simulação, o TRE montou sessões de votações em escolas e praças públicas. A proposta da simulação é evitar possíveis erros no dia da eleição. Principalmente idosos, assim, eles querem mais saber como que funciona o voto, tudo isso. A justificativa também, eles perguntam onde que vai, a gente entrega o panfletinho, né? Para eles preencherem em casa, para ser mais fácil, né? Principalmente eram essas dúvidas principais dos eleitores, né? Dessa dificuldade que a gente percebe das pessoas, principalmente com essa questão do número da idade. O que vai facilitar é que eles vão poder estar levando alguém com mais idade, vai poder levar alguém da família de confiança, mais jovem, né? E que pode conseguir auxiliá-los nessa questão de editação. No primeiro turno, serão cinco cargos em disputa para a escolha do eleitor. Na seguinte ordem, deputado estadual, deputado federal, senador, governador e presidente da república. Na simulação, o eleitor testa um aparelho com votos fictícios, na ordem correta de cargos. Eu estou vendo as propostas, né? E principalmente os candidatos que têm proposta com a educação, porque como eu sou professora, eu vejo que poucos candidatos estão falando sobre educação, né? Então, eu estou indo em cima daqueles que falam sobre a educação. Quanto à urna aqui, está tudo certo? Não, quanto à urna está certa. Eu não tive dificuldade. Lá em São João Batista também, eu morava lá, era aquela urna biométrica, né? Eu já votei umas duas vezes lá também. Então, para mim, não tem problema. Está tranquila para o dia 5? Estou tranquila. As demissões por justa causa e o assédio moral serão assuntos de um workshop gratuito promovido pelo CIN de Lojas na próxima sexta-feira. O mediador do debate sobre direito do trabalho será o jurista Rodolfo Hidguer Neto. Quem quiser participar deve se inscrever gratuitamente até amanhã pela internet ou telefone. O evento acontece no auditório da Casa do Comércio, das 8h30 às 10h30 da manhã, da próxima sexta-feira, então. E Blumenau recebe até o dia 26 o mutirão carcerário. Uma equipe de cinco juízes e 24 servidores vai analisar os 650 casos de presos condenados na comarca, identificando aqueles que já têm direito, por exemplo, a benefícios de redução de penas. O mutirão começou ontem aqui em Blumenau. Outro anúncio foi a ampliação do projeto de monitoramento eletrônico com a colocação de tornozeleiras nos detentos do presídio também aqui da cidade. Acompanhe agora direto do Alerta Blue a previsão do tempo. Uma massa de ar mais seco e um pouco mais frio deixa o tempo estável em Blumenau nessa terça-feira. As temperaturas já estão um pouco mais baixas, o amanhecer já foi de temperatura um pouco mais baixa. E agora, no período da tarde, a temperatura máxima não ultrapassa a casa dos 23 a 25 graus. Essa massa de ar seco também vai deixar a quarta-feira com tempo estável, pelo menos no início do dia com tempo estável. Depois a gente tem previsão para a mudança de tempo entre o final da quarta, decorrer da quinta e sexta-feira, mas que a gente vai detalhar mais nos próximos boletins. Francine Sacco, meteorologista do Alerta Blue, com as informações do tempo. Hoje vamos ver a primeira banda de música aqui de Blumenau. A informação é do Arquivo Histórico da Fundação Cultural. Veja aí, a banda tem da esquerda para a direita os seguintes músicos. Oswaldo Werner, Ernest Kessner, Eugênio Krepsky, Otto Kessner, Augusto Werner, o mestre da banda, Gustavo Werner, Otto Werner, Herman Balgarten, Augusto Werner Jr., Richard Schneider, Ernest Haupt, Hermínio Moser, Herman Schneider, William Schneider. A fotografia foi tirada no jubileu da Sociedade dos Atiradores, que hoje é o nosso Tabajara Tênis Clube. Amanhã tem programa Nossa Gente, Vilmar Minosso vai conversar com o aposentado Ingo José Miller. Assista nesta quarta-feira, duas e quinze da tarde, e as reprises também durante toda a semana. Na internet você encontra mais informações aqui do Poder Legislativo de Blumenau. Obrigado pela sua companhia. Até a nossa próxima edição. Até lá. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho Transcrição e Legendas por Quintena Coelho